Então, se você está numa festa em Praga, bem ruim, como essa daqui Talvez você esteja enganado Vamos mostrar agora todas as salas dessa festa Eu acho que ela está na frente E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 Se inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.